O meu nome é Margarida, o meu background é muito mais na área do marketing e eu formei-me em publicidade em marketing na Escola Superior de Comunicação Social. Regressei à ESCSE há dois anos para tirar-me pós-graduação em storytelling, uma área que para mim era importante não só pelo fato de gostar muito de escrever, mas porque achar que o conteúdo na época que vivemos atualmente, sobretudo no digital, é super, super relevante. Esse é tão o meu background académico relativamente ao meu background profissional. Tive algumas experiências no estrangeiro, sobretudo no Brasil. O Brasil é um excelente mercado de aposta digital, apesar de não estar totalmente envolvida no momento em que vivi no Brasil, em São Paulo, nessa área. Em particular, na época em que vivi, ou seja, em 2012, o país atravessava uma época muito vibrante desse ponto de vista económico. E, de facto, é muito interessante que tu estás num mercado que atravessa uma ótima fase e tu tirares alguns learnings para ti, da forma como tu atuas no teu mercado profissional, sobretudo porque era um momento em que eu estava quase a iniciar a minha carreira profissional também. E, portanto, foi uma experiência que eu guardo com imenso carinho e com uma aprendizagem incrível desse ponto de vista. Mas, antes de ir ao Brasil, a minha primeira iniciação foi na área da banca, então eu trabalhei na Caixa Geral de Depósitos, depois fui para o Brasil, quando voltei fui para a Irlanda. Na Irlanda comecei o meu percurso em torno digital. E daí a história do Brasil, porque, de facto, foi o momento, a minha passagem para a Irlanda muito teve que ver com a minha estadia no Brasil. Então, a partir daí, sempre estive muito envolvida com o mercado brasileiro. Eu trabalhava numa empresa que geria bases de dados de e-mail, então foi a minha primeira iniciação no email marketing. Então, o meu grande background profissional, se quisermos, de conhecimento, até há bem pouco tempo atrás, estava muito focado na área do email marketing, na área de performance pura. Depois disso, quando regresso a Portugal, continuo novamente na área do email marketing, performance pura novamente. Depois, estive como Head of Marketing na Empiricus, que é uma grande consultora financeira no Brasil, muito sempre ligada à área de investimento novamente, à área financeira pura. O principal desafio aqui foi, obviamente, continuar este percurso na área financeira, porém, mostrar à área financeira pessoas que são completamente leigas de investimentos. Aqui em Portugal, foi um desafio muito interessante, porque somos um país de vários pontos de vista, e há alguns prismos, sobretudo na área financeira, muito ainda conservadores, pouco conhecedores. E a disrupção e o shift foram muito interessantes desse ponto de vista, porque eu tinha que... E a posição em que eu estava era um marketing muito 360, então eu tinha que abordar áreas como email marketing, business intelligence, analytics, tinha que ir à parte de programação, mexer com um Google Tag Manager, criar landing pages, mexer em conteúdo, criar histórias narrativas. E, portanto, foi, talvez, a experiência mais imersiva. E, atualmente, estou-me numa agência de mais a fazer planeamento digital para grandes marcas, que também é uma experiência inacreditável desse ponto de vista, porque me obriga a conhecer vários mercados, vários verticais, e criar estratégias para cada uma delas, com as suas especificidades. Totalmente. A forma como nós, em Portugal, estamos no digital é completamente distinta da forma como um brasileiro está no digital. Óbvio que, quando eu estive no Brasil, ainda que tenha voltado ao Brasil há cerca de dois anos atrás, e tenha estado em 2017, é muito mais nativa a experiência no digital para um brasileiro do que é para um português. Creio que, para as gerações mais novas, em Portugal, isso já não é um tema, porém, se quisermos acreditar que as pessoas mais velhas são aquelas que, atualmente, estão a mexer no marketing digital, e, portanto, não são as gerações com 18 anos, 17, 16, que já nascem nessa realidade, isso levanta uma questão interessantíssima desse ponto de vista, porque o desconhecimento no digital, para quem mexe no digital, na minha ótica, em Portugal, ainda é um tema. Mas aí é uma grande oportunidade também, ou seja, eu acho que essas pessoas têm, um, entender que o digital não é uma área estante, que está sempre constantemente a evoluir, a mutar-se, ou seja, é uma área em constante mutação, portanto, aqui o diferencial de cada profissional que neste momento tem que atravessar é perceber que a única forma de conseguir vencer na sua área é saber o mais possível e aprender constantemente. E, sim, há grandes diferenças desse ponto de vista, tanto na Irlanda. Na Irlanda, como a minha trajetória foi mais nesse, na área digital, e como a Irlanda, efetivamente, é um país muito multicultural, eu não consigo apontar um perfil ao irlandês, não é? Na medida em que os meus surroundings na Irlanda eram muito estrangeiros, então, não há um... Enfim, desse ponto de vista, se quiseres ter um paralelismo, para mim é muito mais fácil de encontrá-lo no Brasil face a Portugal, do que, provavelmente, na Irlanda, na medida em que era um ambiente muito multicultural. Então, não consigo fazer um paralelismo entre um irlandês e um português, nesse ponto de vista. Para mim, o marketing digital é negócio, ou seja, eu não estou a fazer marketing digital, eu estou a alavancar ou a retroceder a minha empresa, e é nesse ponto de vista que tem que ser encarado. O marketing digital, se quisermos, é a consequência mais fiável, mais palpável, mais real-time que temos da forma como o nosso negócio está a evoluir ou não. E o marketing tem que ser encarado dessa perspectiva mais realista, mais crua, e não pode ser encarado como uma nuvem, não é? Eu faço marketing digital, ah, eu escrevo umas coisas, eu faço posts no Facebook. Isso não é marketing digital, na minha opinião. Isso no limite és tu a brincar ao digital, porém, não é fazer marketing digital. Marketing digital, até na minha ótica, atualmente, tem muito mais que ver com data analytics, business intelligence, componente puramente analítica. Em Portugal, talvez, não tínhamos ainda esse reflexo na totalidade, porque há muito poucas empresas a ter essa abordagem, a atirarem-se para esse mercado e para essa forma de estar no marketing digital, porém, outros mercados lá fora e em outras grandes empresas que apostam a outros mercados internacionalmente. Isso é uma realidade, ou seja, é impossível lançar uma campanha no Facebook, no LinkedIn ou em Google Ads, e não saber qual é o retorno dessa campanha para o meu negócio. Mas isso acontece, não é? E é muito comum acontecer. Porém, o jogo muda quando começamos a entender todas aquelas métricas, a perceber que cada centímetro investido retorna X euros para o meu negócio e daqui a dois meses vai retornar ainda 20 euros para o meu negócio, daqui a seis retorna 100 e daqui a 12 vai retornar mil. E, portanto, é esta brincadeira de números que o marketing digital proporciona em real time e com um grau de veracidade enorme, porque a verdade é que sempre que fazemos algo em digital a capacidade de medição é tão grande que nos permite ir ao destalho de todas as vírgulas que em offline talvez não consigamos com a mesma crueza e com o mesmo imediatismo, que eu acho que é uma das grandes vantagens. Muito interessante essa questão. Foi a brincar com o Messenger, eu creio. Lembro-me de ter a DSL e de ser uma complicação sempre que alguém ligava para casa porque se sabia que nesse momento que alguém ligasse a minha conexão à internet caía. E era muito interessante perceber como é que eu estava no digital naquela época, o que é que era para mim o digital, como é que eu me comportava no digital, quem era a Margarida no digital naquela altura e quem é a Margarida hoje no digital nesta altura. O digital hoje, na minha ótica, é muito mais imersivo, eu sirvo muito mais dele, também sou mais dependente, na medida em que aconteceu-me recentemente, eu fiquei sem rede, numa ilha, e eu achei que a minha vida não... comecei... paralisei-me que momento, porque de facto achava e agora como é que eu vou para o aeroporto se eu não tenho rede e não sei como é que é o caminho? E eu vou de carro e agora como é que eu me desloco? Então aquilo tudo assumiu um grau de complexidade e quase de paralisação em mim em que eu pensei, ok, eu estou de facto muito dependente desta nova forma de estar no mundo, se quisermos. E sim, neste momento a experiência no digital para mim, relativamente àquilo que era no início quando comecei, é muito mais imersivo. Mas também um imersivo que eu não quero deixar destacar como sendo negativo, eu quero que seja um imersivo que de facto me aporte muito valor, o grau de conhecimento que eu consigo hoje com o digital é infinitamente maior do que aquilo que eu conseguia há alguns anos atrás. Portanto, hoje nós conseguimos saber tudo o que nós quisermos. A capacidade de conhecimento que a internet nos proporciona é ilimitada. E é muito vantajosa. Eu, ok, falando nos meus amigos, ainda vou individualizar essa questão para mim mesma. Obviamente que haverá paralelismos entre aquilo que também é o consumo dos meus amigos em relação a meios offline. Relativamente àquilo que acontece comigo, consumo de rádio no carro. Aconteceu uma coisa muito interessante, eu estava a ouvir a radar no carro e estava a acontecer uma entrevista incrível que eu estava a ouvi-la enquanto estava a conduzir. E quando eu cheguei a casa, eu acedi no meu telefone e continuei a ouvir aquela entrevista em streaming online. Porque eu achei que era tão relevante continuar a ouvir aquilo, que eu achei, talvez foi a primeira vez que eu fiz essa transição entre o offline, entre uma experiência ótima que estava a acontecer para mim no offline e que eu queria continuar que acontecesse no meu meio online, porque era a única via de eu conseguir efetivamente chegar a casa e continuar a fazer outras coisas e não estar sucinta a um carro, porque é o sítio onde eu ouço rádio. Porque só ouço rádio nessa circunstância. Hoje ouço muito mais streaming, como Spotify, do que propriamente rádio. O primeiro instinto é ligar um Spotify do que ligar o rádio. Jornais, não consumo nenhum. Print, jornal offline, nenhum. Não compro jornais. Revistas também não. Televisão, se ligar uma vez por mês ou uma vez por semana, eu vá, não vou ser tão rígida. É imenso. Não consumo televisão. Não gosto de consumir televisão. Aprendi a distanciar-me da televisão, porque, de facto, aquilo que eu quero saber, da forma como eu quero saber à hora que eu quero saber, eu consigo quando entro no meu telefone e vejo aquilo que eu quero ver e consumo o meu conteúdo que eu quero consumir e da forma como eu quero consumir sem me ser imposto. Eu é que decido esse consumo e não é que televisão decida aquilo que me há de presentear com. E isso faz toda a diferença. Eu creio que é uma aula de revivalismo. Então, sim, que tenho alguns amigos meus que vivem ainda numa era de revivalismo e, portanto, continuam a consumir aqueles revivalismos, a comprar CDs ou a comprar filmes mais antigos, vinis. Isso é muito interessante. Porém, hoje, por exemplo, acontece uma coisa que não acontecia antes. Eu não encontro os meus amigos para ver um programa na televisão ou para ver um filme a passar na televisão. Eu estou com os meus amigos para ver uma série no Netflix. Eu já não vou com os meus amigos ao cinema. Eu junto com os meus amigos em casa ou junto em casa de alguns amigos e vemos séries no Netflix. E isso é um paradigma interessantíssimo. O cinema é outro dos meios offline, se quisermos, que está a sofrer muito com esta mutação porque o cinema permite que eu me desloco. Ou seja, ele não me dá a grande... Ou seja, não sou eu que decido a minha experiência no cinema. Eu sou eu que decido a experiência que eu tenho lá dentro. Enquanto que o Netflix sou eu que decido aquilo que eu quero ver. Quando eu quero ver. Eu posso fazer as pausas que eu quiser. Eu posso ver o Netflix hoje e voltar à série o que eu estava a ver hoje, amanhã. E, portanto, é liberdade. Quanto mais livre for um sistema ou uma forma de consumo, na minha opinião, mais imersiva e mais fidelizada é a experiência. Porque te dá a oportunidade, ainda que meio mascarada e travestida, se és tu o responsável pelo teu consumo e pelo que tu queres ver. E isso é... Perceber isso é killer em qualquer meio de... Eu acho que tem a ver com a noção que todos nós já percebemos. Em primeiro lugar, com o empoderamento individual e depois com o empoderamento coletivo. Nós sabemos a força que as redes sociais nos dão ou que a internet nos dá dos dois lados, não é? Eu sei que hoje se fizeram uma postagem no meu Facebook ou no meu LinkedIn, eu tenho um alcance imersivo e imenso. E, portanto, sei que não vai ser só uma realidade a ler aquilo. Vão ser imensas pessoas a ler aquilo. Portanto, essa liberdade de escolha e de pensamento crítico e é assumirmos no limite que aquilo que eu consumia na televisão e que aquilo que a televisão me dá e o conteúdo que a televisão me dá já não me serve. E, obviamente, que vai continuar a servir determinados clusters da população e vai ser sempre de servir. E no limite tem que servir. Porém, há outros que já não se identificam com aquele conteúdo ou integralmente não se identificam com aquele conteúdo e que, portanto, sabem que a internet, sendo um mundo de possibilidades, um mundo de liberdade, permite o consumo de outro tipo de conteúdos que a televisão ainda não chegou lá ou que não vai chegar. Se bem que ainda consiga assumir que há canais de televisão que já estão mais aptos e mais preparados e já entenderam que, de facto, têm de começar a dar outras coisas. o caso da RTP para mim é um dos casos em termos de produção nacional de conteúdo de séries, sobretudo, de produção nacional. Acho que está a fazer muito bem essa passagem, inclusivamente, a trazer pessoas de 20, 30 anos que já não estavam a consumir televisão no horário nobre a ver essas séries porque é escrita por x pessoa com quem eu gosto muito porque é interpretada por esta pessoa que eu adoro e, portanto, é muito interessante de repente aquelas pessoas que poderiam estar a ver uma série no Netflix àquela hora estão a ver uma série na RTP porque é, de facto, interessante e é um bom conteúdo e eu acho que isso é muito, muito giro de assistir. E eu já me questionei sobre isso e pensei assim porquê que eu ainda estou derrada a isto? Porque, de facto, o meu único vínculo que existe com esse pacote de televisão é a internet porque não existem pacotes interessantes de internet só. Se assistissem, eu era super feliz só com ele. Aliás, inclusive eu já os procurei porque, de facto, a televisão para mim não é mandatória. Uma coisa muito interessante em casa dos meus pais eu estava acostumada a ter 4 ou 5 televisões. Essa é a realidade em casa dos meus pais. Na minha casa já não é essa a realidade. Em casa de muitos amigos meus também já não é essa a realidade. A televisão, antes, a minha forma como eu cresci era não há casa sem televisão. Uma casa tem mil televisões dentro. A minha casa já não tem que ter uma televisão dentro. Esta é a forma como eu penso televisão neste momento e não sei se será a forma como as gerações de 15 anos a pensarão também mas o que claramente sim. posso quase supor que sim. Absolutamente. É uma commodity para nós e sempre que não a usamos e não a podemos usufruir e, claro, vamos notar essa falta. Isso, obviamente, levanta do ponto de vista social imensas questões e constrangimentos também. Acho que já é muito constrangedor perceber que num grupo de amigos 10 estão agarrados de um telefone 10 estão na internet e não estão a comunicar entre si. Então, até que ponto é que o nosso meio offline que é efetivamente o meio onde vamos estar sempre. Nós somos puramente seres offline, não é? Na verdade, sempre fomos, ou pelo menos a minha geração que cresceu ainda no offline é uma geração que se sabe comportar no offline que sabe como é só estar no offline e o constrangimento desse demasiado apego relativamente à internet às vezes pode-nos fazer questionar sobre até que ponto é que estamos a deixar que esta realidade seja tão que nos consiga estar aqui a criar um grande celeumas desse ponto de vista na medida em que já não estar com amigos é estar com amigos ou é estar na internet com amigos? Porque a vida social normalmente agora transfigurou-se nisso, não é? Numa conversa já ninguém não consegue estar com o telefone em cima da mesa no WhatsApp e portanto será que estamos a ter uma interação do grupo ou estamos a ter uma interação de repente com 30 pessoas quando nós achamos que só estão 5 aí na mesa? Isso é uma coisa que é muito interessante de assistir constrangedora também porque já não sabemos o que é a nossa vida sem estar na internet ou sem ter um telefone por perto e sempre que nos falta de repente sentimos a necessidade notamos a falta disso será que é uma falta assim tão circunstancial e tão importante sentir essa falta? É questiono porque vão continuar sempre a haver coisas muito mais importantes na vida e teremos que ter noção delas Eu acho que é uma plasticidade que é inorente a várias coisas essa plasticidade que eu assisto por ver várias selfies ou por eu próprio tirar selfies que acontece é uma plasticidade que é geral ou seja é um celemo geral daquilo que são valores na nossa sociedade nós de repente achamos que como a internet nos permite esse espaço de liberdade permite eu ser outra pessoa que talvez eu não seja na minha vida real ou que não me seja permitido ser na minha vida real cheio de regras e muito normalizada e portanto quando eu vou ou quando eu estou nas redes sociais ou redes sociais que vivem mais de vídeo ou de imagem eu posso de repente ganhar validação e ter aprovação de outras pessoas sempre que posto uma selfie posso me autoavaliar positivo ou negativamente consoante as interações que aquela postagem vai fazer em mim é ali um mix muito interessante do ponto de vista psicológico porque eu acho que sim é uma forma de nos erradicarmos da realidade do ponto de vista as redes sociais na minha opinião funcionam muito como uma forma de erradicação da vida da nossa vida boring life diária para uma outra coisa mas eu não sei necessariamente se essa outra coisa será sempre melhor do que aquilo que é a nossa real life porque a não ser interessante na nossa vida real porque é que será a nossa vida nas redes sociais o Black Mirror trabalha muito esses triggers todos reparem a internet as redes sociais os algoritmos nas redes sociais trabalham muito esse mecanismo psicológico em nós elas vivem disso elas subsistem disso elas subsistem da nossa atenção sabem exatamente entender qual é que é a nossa psique no momento em que consumimos redes sociais e sabem trabalhar muito bem com isso muito muito bem é quase assustador o shift que isso provoca psicologicamente em nós de forma a que nós fiquemos aditos àquela experiência e nisso o algoritmo funciona e cumpre essa função porque o objetivo do algoritmo é que nós nos demoremos o mais tempo possível naquele consumo mas nós jogamos sempre com regras na nossa vida toda e esta é só mais uma que eu vou ter que jogar com ela e eu prefiro ou seja percebo a questão mas a vida está cheia de regras normalmente poucas vezes somos nós que as decidimos essas regras ou jogamos com elas e temos a usadinha e o pensamento crítico de saber ok estas são as regras então mas como é que eu posso contornar esta regra porque eu sei que o meu alcance orgânico no Facebook é muito limitado mas como é que eu vou trabalhar e melhorar este meu alcance orgânico com estas regras que eu sei que existem portanto ao invés de irmos contra a regra e de criarmos a narrativa contra a regra contra o sistema porque de repente nos questionamos e pensamos como é que eu contorno este sistema como é que eu vou aqui montar uma estratégia para aumentar o meu alcance orgânico como é que eu vou pôr o algoritmo a trabalhar para mim e não eu a trabalhar para o algoritmo e eu acho que esse é o grande shift quando falamos em não só em redes sociais mas em outras ferramentas como o Google em que nós sabemos que é super limitativo de alguns pontos de vista mas o nosso hack é sempre perceber como é que desconstruímos aquilo e no limite e sempre o objetivo e geramos o resultado que nós pretendemos gerar 1. ter sempre um objetivo 2. perceber se atingimos ou não a noção do objetivo é muito importante para sabermos se fomos bem sucedidos ou não isso é uma coisa que também no digital noto que é quase indesistente ninguém sabe muito bem qual é o objetivo de uma campanha porque é que estamos a investir no digital porque toda a gente está no digital então é por isso que eu estou a investir certo mas então qual é o teu objetivo o que é que tu pretendes com o teu investimento no digital a noção do objetivo é talvez as coisas das mais simples de tão simples é aquilo que é mais fundamental para tu perceberes o que é este mês conseguir atingir um objetivo no mês seguinte foi melhor ou pior a noção de comparação é só possível quando sabemos qual é o nosso objetivo e se o cumprimos ou não e claro e sempre atrelado a um QPI a uma métrica a um número a uma componente analítica esse é um excelente tema e é uma das coisas que eu adoraria que eu ainda bem que trouxeste essa temática porque é uma coisa que eu quero desconstruir no digital não há ou seja não há uma forma de fazer o que tem que insistir sempre é um teste ou seja eu tenho que testar uma variação A e uma variação B tenho que testar a toda hora tudo eu não posso partir de uma eu não posso assumir que a forma que um link externo vai resultar pior do que um vídeo nativo não a única forma que eu tenho de assegurar efetivamente se isso é real ou não é confrontando é fazer um A-B testing e perceber ok e aí sim validar então essa é a minha primeira premissa quando eu entro e validar ou não se eu estou correta ou errada ou seja digital no fundo é eu não posso assumir que sei eu tenho que chegar lá testar e depois perceber se sim funciona ou não nunca mas é muito difícil esse tema porque permite que nos anulemos nós próprios façamos de tabula rasa ao nosso conhecimento às nossas crenças às nossas aquilo que nós achamos que é certo aquilo que até próprio o que nós consideramos que nos vai validar isso não é fácil mas a forma de estar no digital é essa até porque repara a ideia do teste é uma coisa assustadora porque pressupõe um erro pressupõe que vamos falhar alguma das variantes vai falhar o nosso propósito a nossa crença e portanto até desse ponto de vista mais psicológico a noção de teste na nossa sociedade é uma coisa que não é porque um eu tenho que ter ou seja se eu estou a testar uma coisa nova eu vou ter que ter medo eu já tenho medo em testar porque eu estou a fazer uma coisa que nunca fiz e estou a testar uma variação de uma coisa que eu acho que não vai funcionar então eu sei que a variante A é aquilo que eu sei que pode funcionar a variante B eu não faço ideia é uma coisa que eu nunca fiz mas vou confrontá-las vou testá-las as duas e portanto a própria ideia de um teste é uma coisa que não é muito aceito na nossa sociedade nós estamos muito habituados a viver em chavões em caixinhas a dizer que sim àquilo que nos dizem para fazer a não questionar a não criticar a não pensar sobre tudo e eu acho que essa falta de sentido crítico acontece depois muito nestas coisas que é não, eu acho que isto é assim porque sempre foi disseram-me que é assim eu sei até eu tenho imenso conhecimento como é que isto não pode ser assim e portanto a noção de teste mesmo enquanto falamos em optimização e em performance digital é muito essa ideia de medo de narrativa que ai mas eu sei que se eu fazer um teste há uma variante que vai ganhar mas há outra que vai falhar e agora e se a variante que ganha neste meu teste é aquela que vai efetivamente anular a minha primeira premissa quando entro para este teste que eu achava que era a variante da que ia ganhar e isto é um duelo muito complicado mas tem que todos perceber que é o duelo que nos faz evoluir é o duelo que nos faz crescer e é o duelo no limite que nos vai fazer abandonar crenças e isso é o único passo e talvez o único sim efetivamente que nos permite evoluir abandonar crenças criar novas e estar sempre neste processo constante é giro raramente acedo diretamente a um site ou um jornal online talvez as únicas formas que eu tenha de consumir conteúdo jornalístico se quisermos definir uma transição se quisermos ter aqui uma diferença entre conteúdo jornalístico e conteúdo feito por alguém que não é jornalista já explico porquê mais à frente acontece quando eu navego num feed de Facebook então eu tenho a total noção quais estão a ser os highlights do dia porque o Benfica perdeu porque houve esta guerra com um partido político e portanto está tudo a falar deste assunto então talvez quando eu quero saber mais sobre este assunto até por uma forma porque o fear of missing out é uma coisa que é assustadora para nós o fomo então eu estou ali em nada é no consumo de conteúdo jornalístico expressão é naquilo que é só por a definição de conteúdo jornalístico então a forma que eu às vezes tenho de estar a deita sendo que também não vejo televisão e às vezes preciso ok, preciso saber o que é que está a acontecer no meu país no mundo vou de repente ao meu feed do Facebook e vejo que há muita gente a falar sobre determinado assunto clico naquela notícia leio sobre aquele conteúdo penso que há mais 20 pessoas a falar do mesmo e de repente a forma como eu não tenho de me alienar desse mesmo conteúdo que também às vezes é estaremos sempre a jogar com um algoritmo na medida em que eu estou na minha bolha a consumir a bolha dos meus amigos que no limite serão pessoas como eu e que consomem os mesmos conteúdos que eu então a forma como eu tenho de consumir outros conteúdos que não estejam só vinculados a conteúdo jornalístico por exemplo plataformas como o Medium que é uma plataforma de streaming de conteúdo e eu adoro aprendo imenso ali sobre muitas coisas LinkedIn é das formas talvez atualmente que eu tenho de não consumir conteúdo que também é obviamente conteúdo jornalístico porém não factual mas conteúdo sobre áreas mais técnicas mais na área do digital LinkedIn para mim é uma plataforma de conhecimento inacreditável que uso imenso depois há o Quora onde eu também me debruço algumas vezes e são estas as formas que eu tenho de consumir conteúdo informativo gostaria mais talvez de falar em conteúdo informativo e não no jornalístico porque de facto consumo jornalístico já conteúdo jornalístico já consumo muito pouco acho que ninguém é capaz atualmente de fazer esse fact-shack é uma ilusão eu não sei reparem nós estamos tão tão mergulhados numa o que é o real não é? o que é o verdadeiro alguém já se questionou sobre isso mesmo nas nossas vidas reais há uma verdade absoluta não sei questiono existe essa verdade absoluta ou a minha verdade será sempre é uma verdade diferente da verdade do João e o João pode escrever uma notícia sobre aquilo que a Margarida e a Margarida pode escrever exatamente a mesma notícia baseada sobre o mesmo conteúdo e serem duas coisas completamente distintas mas continua a ser verdade ou não agora aquilo que é a produção jornalística com um fim de propaganda ou com um fim político ou com um fim de subverter alguém e por força a conseguir a supremacia de outrem isso sim choca-me porém acho que ninguém consegue já neste momento fazer a destrinça entre aquilo que é real ou não se é mal é bastante mas será que se a rede social e como falámos há pouco e se a internet é essa abstração da realidade porque é que depois somos tão hipócritas ao ponto de achar que ah tenho que consumir fake news certo mas a nossa experiência no digital é uma abstração eu estou no digital não só mas para me abstrair para me alienar porque depois somos tão hipócritas a achar que estamos a consumir conteúdo falso estamos ali para isso e a noção de poder não é ou seja o poder não está associado a uma entidade a uma instituição a uma hierarquia o poder está associado a quem é e a quem consegue mover mais pessoas e será que os mídias tradicionais ou os mídias até não tradicionais conseguem mover assim tantas pessoas quanto um youtuber consegue o que é que aquela pessoa tem de especial que o outro não está a conseguir ter sendo que aqui a noção de poder tem que ser avaliada pelo número de followers ou de pessoas que depois começam a falar sobre esse assunto ou da massa que os segue e nisso a internet acho que trouxe muito essa noção de quem é que tem realmente o poder percebemos que a entidade como a conhecemos hoje de veicular a informação como são os mídias tradicionais ou os mídias em geral já não têm tanto esse poder e essa noção que eles estão a sentir porque as audiências obviamente são menores nesses mídias o youtuber consegue mover muito mais pessoas a prova que falaste agora da escola da tua filha talvez a real noção nisso eles não souberam da notícia pelo jornal eles souberam da notícia pelo youtuber que eles cheguem porque é lá que eles estão eles já não estão aqui e para estas entidades é difícil aceitar essa realidade mas eles têm que se reconstruir sobre essa mesma realidade eles não podem negá-la eles têm que pensar como é que vão ser e que vão conseguir se desafiarem eles próprios para contornar essa realidade se quiserem efetivamente continuar a ser interessantes para essas audiências não, acho que o jornalismo tradicional não se conseguiu adaptar da melhor forma àquilo que está a acontecer atualmente que é o jornalismo continua a vê-lo de uma forma ainda muito literária se quiser de uma forma muito académica de uma forma muito pesada desse ponto de vista daquilo que é o jornalismo o jornalista já não é a entidade que nos vai dar a realidade e a verdade nem tinha que ser nunca teve que ser isso na verdade mas um jornalista posicionou-se na gênese acho da mídia dessa forma não é este jornalista que está a produzir esta notícia é uma produção repara é uma produção de uma notícia portanto ele está a produzir conteúdo para mim porque é que aquela produção de conteúdo tem que ser mais verdadeira que a produção de um conteúdo que eu encontro no YouTube e porque é que essa entidade desse jornalista tem que lhe ser dado mais crédito por força disso ou seja temos que nos desvincular das entidades para nos efetivamente focarmos naquilo que é conteúdo relevância se é aquilo que eu quero consumir os jornalistas hoje estão a dar estão a dar-me conteúdo informativo que eu quero consumir que é real que cumpre com as minhas necessidades que é interessante que é é importante para mim consumir aquilo ou o YouTuber apesar de não ser assim tão interessante mas talvez seja interessante não sendo para mim poderá ser para a audiência que o segue e é isso que ele tem que cumprir sempre porque ele tem o seu negócio e o seu negócio é ter sempre a sua audiência engajada fidelizada e nisso os YouTubers saberão trabalhar isso muito melhor do que qualquer jornalista porque não é a função dele o jornalista tem que saber escrever tem que saber relatar factos o YouTuber já não nasce nessa gênese das coisas ele já não tem que saber escrever ele já não tem que relatar factos ele tem que ser um entertainer e terá que ser outras coisas também e um jornalista já não a escola de um jornalista já não é totalmente essa acho eu que as grandes diferenças têm a ver com isso mas esse é o desafio eu continuo a achar que uma boa mensagem um bom conteúdo será sempre bom em qualquer plataforma que a coloquemos a questão é eu sei que a minha audiência no Twitter é uma audiência muito dispar do ponto de vista da forma como está na rede eu sei que talvez eu consulte o meu Twitter em momentos de algum aborrecimento então é uma forma de... por exemplo a minha atenção no LinkedIn é muito mais focada eu estou muito mais focada quando olho o meu feed no LinkedIn do que quando olho o meu feed no Facebook em paralelo eu sei que a minha audiência no Facebook são profissionais da minha área portanto eu de repente eu não lhes posso colocar um vídeo sobre como fazer crochê não é? porque não vai ser relevante para a minha audiência e eu vou falhar apesar de ter um vídeo sobre crochê inacreditável muito bem editado com argumentos incríveis de como fazer crochê naquela rede ou seja na minha audiência na forma como eu estou naquela rede não vai funcionar apesar da mensagem continuar a ser boa porém essa mensagem não vai ser boa para a audiência que está ali naquele momento e eu acho que mais do que a mensagem a mensagem continua a ser muito importante mas temos que pensar quem é que vai ver essa mensagem se estou a distribuir o conteúdo à hora certa para aquelas pessoas que eu quero que vejam aquilo que eu estou a dizer no meu conteúdo é relevante vai cumprir alguma necessidade para essas mesmas pessoas eu estou a responder às perguntas delas eu com este conteúdo vou conseguir responder às suas perguntas vou-lhes dar aquilo que elas procuram vou-lhes ensinar alguma coisa é o momento certo para elas consumirem este conteúdo se eu postar às 5 da manhã e é isto que nós temos que analisar o tempo desse meu conteúdo se eu sei que são pessoas que são executivos provavelmente não terão muito tempo então um vídeo de 20 minutos é algo que cumpre as suas necessidades ou se eu fizer um teaser rápido de 3 minutos com esses highlights mais importantes talvez vai ser muito mais interessante nessa rede para essa minha aliança agora de repente se eu tenho na minha página de Facebook várias entretenas que passam muito tempo no chat do Facebook que falam muito com amigos que têm ali uma disponibilidade maior por exemplo à hora de almoço que eu consigo assumir que seja a hora mais procurável até de manhã eventualmente ao final da noite então aí posso colocar um vídeo engraçado sobre como fazer crochê e vou ser muito relevante ainda que o vídeo encroche no LinkedIn possa funcionar muito bem se eu disser de repente que vejam como é que o crochê na minha empresa funcionou para empoderar as pessoas e aumentou a produtividade em x% ou seja o conteúdo vai ser sempre útil e bom em qualquer rede depende da forma como trabalhamos e sobretudo depende temos que pensar sempre para quem é que vai consumir este conteúdo ele vai ser sempre bom na sua génese porém ele tem que ser adaptado por estas circunstâncias audiência momento e se eu estou a responder às perguntas que eles desejam ver respondidas sabem mais do que nós próprios inclusivamente mas continuam a haver outras áreas outras grandes áreas de empresas de poder que sabem muito sobre nós o Estado sabe muito sobre nós a questão é que o Estado não sabe trabalhar essa informação a seu favor no limite e a nosso favor e agora estas empresas baseadas muito em tecnologia porque este para mim é o grande chifre estas empresas vivem deste negócio estas empresas só subsistem porque sabem muito sobre nós e trabalham essa informação em prol delas próprias elas não estão para nos servir que vão nos servir sempre ou nós achamos que sim ou quando faço uma pesquisa sobre como limpar como fazer limpeza de pele no Google eu sei que vou encontrar o resultado perfeito para aquilo que eu estou a procurar o Google vai responder à minha pergunta mas a verdade é que pois o Google continua a cumprir essa premissa de responder às minhas perguntas de dar-me conhecimento cumpre com isso mas em paralelo vai servir-se dessa informação que eu vou constantemente pesquisando no Google ou no YouTube ou em outra plataforma e vai começar a criar um perfil sobre a Margarida quem é a Margarida? o que é que preocupa a Margarida hoje? é só limpar a pele ou também está preocupada com as alterações climáticas? e o Google sabe isto o Estado também sabe estas coisas porém não vive disso ou no limite ainda não percebeu que pode ganhar se viver sobre estes perfis se viver sobre se conseguir viver e montar um negócio sobre data porque isto é data é o comportamento da Margarida transfigurada em números em que é possível ser montado um perfil sobre quem é a Margarida e sobre vários utilizadores isto é um poder enorme claro não até porque no limite a política da forma tradicional como falavas há pouco não é aquilo que nos vai garantir a democracia no nosso país é um mecanismo discutível que garante a democracia partidos políticos são mecanismos que garantem a democracia porém não são eles que vão garantir que haja democracia não sei se estou a ser muito clara nesta ideia porém a noção de um político eu sei eu confio num político alguém confia em algum partido político a noção de confiança que eu acho que tem que ser a permissão de qualquer ordem e sistema democrático é insistente num político porém é uma burocratização do próprio sistema faz parte do sistema portanto tem que insistir mas toda a gente já se questionou que talvez muito pouca gente acredite naquilo que são os partidos políticos na sua mensagem no limite na sua pessoa em quem está à frente esse partido político no Brasil efetivamente é onde eu vejo o grande shift relativamente à forma de encarar a política porém não é uma forma de encarar a política que seja mais verdadeira ou mais assertiva de todo eu não acho que e aqui provavelmente poderei estar a incutir um argumento difícil mas eu não acho que um brasileiro sabe efetivamente quando fala de política do que está a falar muito poucos sabem o que é política no Brasil o que é que está a acontecer na política do Brasil a verdade é que a narrativa política no Brasil é muito mais presente por força de os partidos políticos estarem muito nas suas redes sociais e isso alavanca muito a narrativa política no Brasil a discussão em torno de várias coisas que acontecem no Brasil no limite até a eleição de alguns fenómenos como falaste do Bolsonaro e é isso porque a política é entretenimento a política não é aquilo que nos vai validar a democracia atualmente eu não acho que viver num país democrático por ter 20, 30 partidos políticos acho que isto isso permite uma pluralização da democracia no limite é desejável que exista prefiro isso ou ver um único partido e vivermos numa ditadura claro que sim mas será que esse sistema continua a servir-nos da forma como nós gostaríamos que se nos servisse se eu continuo a pagar e se viemos num país altamente taxado cuja política naquilo que deve ser o seu retorno para a vida das pessoas melhor qualidade de vida boas condições de saúde bom ensino isso acontece se os partidos políticos garantem isso ou garantem as suas próprias agendas enquanto lá estão portanto estão a trabalhar para eles não estão a trabalhar para nós mas também nós trabalhamos para eles ou trabalhamos para nós no coletivo ou trabalhamos só para o nosso umbigo portanto a democracia é parte de cada um de nós mais do que estarmos a exigir isso num partido político ou uma figura política a democracia somos nós somos todos nós e portanto eu não posso exigir que determinado político teve uma má ação portanto tem que ser com nada em praça pública e as minhas más ações será que eu sou assim tão crítica em relação às minhas próprias más ações parte por aí a democracia é isso é avaliarmos os primeiros a nós e sermos tão exigentes connosco como somos com os outros tenho um grupo de WhatsApp muito ativo sobre pontos de vista políticos onde a temática política e a discussão política acontece de uma forma que eu considero muito saudável digamos que é uma é uma forma de estar na política muito diferente no limite é aquilo que todos os canais de televisão e todas as mídias deveriam permitir é a discussão pública ali de repente há uma discussão saudável sobre aquilo que é a política todas as pessoas expõem os seus pontos de vista lançamos um tema para discussão naquele grupo de WhatsApp e todos falamos sobre aquele tema político e eu vivo a política neste momento desta forma em grupos privados no meu WhatsApp de amigos meus que gostam dessa temática eu gosto dessa temática em particular também e que falamos sobre ela e eu acho isso incrível e depois também tenho um lado de vários amigos meus no Brasil que também são muito porque lá está como falei há pouco narrativa política no Brasil é muito adensada e portanto também com eles falo muito sobre e aqui a realidade política no Brasil e social até é muito interessante porque de ser discutida e de ser falada porque acontecem coisas no Brasil que para nós aos olhos de um europeu são quase aberrantes e perceber que o Brasil ainda atravessa estas questões morais e cívicas e judiciais e políticas é estrondoso do ponto de vista crítico e da discussão porque conseguimos sempre colmatar a visão de uma europeia que é a Margarida com a visão de alguém que vive na América Latina e que vive uma realidade completamente distinta em que para mim não faz sentido a eleição de um Bolsonaro ou no limite fará não faz sentido que se continue a discutir se é se acorreguei é interessante ou não e no Brasil isso de repente são assuntos que estão muito na ordem do dia e em Portugal isso nunca ia estar na ordem do dia que era acreditar enfim isso não é um tema já então isso é muito interessante perceber esses dois lados de narrativas que existem a escola nunca vai mudar enquanto os alunos não exigirem que mude temos que ser nós a exigir essa mudança não é? a escola vai continuar a cumprir o seu papel a cobrar a sua propina a ter os professores que sempre teve durante 20 anos a dar a mesma cadeira de ensino mas se eu não questionar o papel daquela pessoa daquele professor aquilo vai continuar a ser igual portanto o poder é nosso não é? se nós estamos desconfortáveis por tema se não aceitamos aquele assunto se não nos revemos naquele paradigma parte de nós essa mudança a escola nunca vai mudar de vida se não formos nós os atuadores dessa mudança os impulsionadores dessa mudança eu não posso achar que a escola vai mudar porque eu quero que ela mude não, a escola só vai mudar a noção de escola só vai mudar quando eu proativamente participar nessa mudança se eu confrontar o papel de um professor se eu de repente não concordar com um professor numa aula que isso é uma coisa que também atualmente não existe é indesistente eu tenho que concordar com aquilo que aquele professor me está a dizer mas porquê? não tenho que concordar no limite concordar é não termos opiniões iguais e divergentes porque isso permite é aí que todos nós conseguimos ver e crescer evoluir sobre um tema eu acho que quanto mais discutível for um tema e menos absoluto ele for nas nossas cabeças mais hipóteses existem de aprendermos alguma coisa portanto eu acho que a escola só vai mudar quando formos nós os alunos a mudarem a escola não é a escola que vai mudar os alunos os alunos têm que mudar a escola a escola nunca vai mudar os alunos isso acho que é um dos grandes jabões da escola no mundo inteiro que é a escola vai produzir mil alunos iguais e ela quer produzir mil alunos iguais agora é importante que esses mil alunos que saem da escola iguais mudem a escola e que percebam assim não a escola não tem que produzir mil alunos iguais a escola tem que se adaptar a este aluno que é diferente o João é diferente da Margarida e vai ser sempre diferente da Margarida tem que ser tratado de forma diferente eu não posso estudar as mesmas coisas que o João porque temos interesses diferentes e é isso que a escola tem que começar mas nós próprios temos que perceber isso eu de repente não posso tirar um curso onde eu tenho uma cadeira que eu sei que no limite não tenho afinidade dois profissionalmente não me vou servir dela e no limite até me podia servir mas se eu não quero ter aquela cadeira porque é que eu não posso escolher não ter essa cadeira novamente liberdade é importante a escola deixou de ser sexy para a maioria das pessoas se bem que sexy no ponto de vista da sua forma não no ponto de vista do conteúdo eu acho que o conteúdo da escola continua a ser um conteúdo hiper relevante para nós enquanto sociedade enquanto indivíduos numa sociedade novamente é o conteúdo ou seja o conteúdo continua a ser bom sempre a forma como é dada a forma a forma é que não é boa já não está atualizada tem que haver um computador numa sala de aula tem que haver interação numa sala de aula eu tenho que estar numa sala de aula a apresentar-me para as outras pessoas a noção de presença da forma como nos apresentamos é insistente sobretudo se pensar ok na faculdade ela existe mais essa moção existe mais porém no secundário ela é insistente eu não faço apresentações para a minha turma eu não estou em público na minha turma eu não sei o que é estar em público e de repente eu sou depois uma incapacitada que não consegue discutir que não consegue criar pontos de vista lançar temas para discussão argumentar estar bem a ser olhada por várias pessoas e novamente o conteúdo é muito bom continuar a ser bom a forma como está a ser feito a inteligência artificial e a robótica em particular acho que é um desafio para todos nós porque de facto a margarida já não tem que fazer há muitas coisas a margarida já não tem que conduzir no limite se quisermos é um trabalho completamente desnecessário na minha vida no meu dia a dia e cuja minha capacidade de atenção e de estar é difícil conduzir por se pôr uma concentração incrível e eu já não vivo num mundo de concentração eu vivo num mundo completamente de estímulo a toda hora toda hora toda hora sou completamente bombardeada por vários estímulos e a condução eu aposto isso é o foco a concentração nós não nos deixamos num mundo de concentração portanto a robótica e a inteligência artificial nesse papel acho que nos pode desamputar se quisermos ou tirar-nos de várias tarefas que nunca foram importantes para nós que nós assumimos como sendo porque crescemos com elas mas que já não são importantes eu tenho que ser muito mais um robô nunca vai conseguir pensar como um humano e eu acho que esse é o grande distintivo entre um humano e um robô é que a minha capacidade de pensar vai ser sempre infinitamente superior à capacidade de um robô de pensar porém a velocidade em que ele executa e pensa é sempre o maior caminho e será sempre vai conseguir fazer mil coisas ao mesmo tempo e eu vou só conseguir fazer uma mas a minha forma de desconstruir aquele assunto a minha noção do real a minha noção da minha experiência offline vai ser aquilo que é determinante e é aquilo que nunca vai fazer que vai ser insubstituível sempre e é uma oportunidade nesse ponto de vista porque nos vai libertar quer acreditar que vai ser insubstituível Obrigado.